Música Essa piranha do Parque Leão Gosta de fazer eosia Essa novinha que tá na bolada Gosta de fazer eosia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Hoje ele é prato, você agora pega Mas sua puta tá vazia A partir de agora, o sustento acabou Música 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 Música